Zé, vamos direto lá para a questão da participação dos militares, essa tentativa frustrada de golpe em 8 de janeiro, cada vez que dá uma enxadada aparece ali o cunhado de minhoca. E você fez um levantamento interessante, vai publicar uma coluna no UOL. Explica para a gente, Zé, já tentando responder as perguntas aí, quais patentes ainda faltam na investigação sobre o golpe bolsonarista frustrado? Então, Kennedy, já tem sargento, já tem major, já tem coronel e já tem tenente-coronel. E está faltando general e, mais importante, o capitão. O comandante em chefe. É, o comandante em chefe, portanto, tem a patente mais alta. Porque a lista vai desde o Ailton Barros, que é aquele ex-major que foi expulso do exército, porque simplesmente atropelou voluntariamente um soldado da polícia do exército, até o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ajudante de órgãos do Bolsonaro e o braço direito dele. O cara que segurava o celular do Bolsonaro e filtrava quem ia falar com o chefe ou não. Esse primeiro que você citou aí, Zé, é aquele que estava nos registros das Forças Armadas como morto para a suposta viúva receber uma viúva porcina das Forças Armadas. A viúva que foi sem nunca ter sido. E ele foi condenado por esse crime, foi atropelar um soldado do exército. E a punição dele foi perder a patente e ser expulso do exército. Só que a expulsão dele aconteceu de um jeito que o exército criou, para supostamente não punir a família das pessoas. Eles declaram o cara morto e aí a família, a esposa, os filhos passam a ter direito à pensão. Então, a mulher do Ailton já recebeu milhões de reais do Estado brasileiro desde que ele foi expulso, mais de dez anos atrás. O pessoal que combate a corrupção, aquele pessoal que... Os moralistas sem moral. Os moralistas sem moral. Todo moralista... Bom, enfim, deixa pra lá. Não, continua, todo moralista... Não, todo moralista até... É sem moral. Se você vai analisar, você vai pegar... Eu estou, por coincidência, recebi hoje, comecei a dar uma olhada, ainda não tive tempo de ler esse livro aqui do nosso colega Maurício Steisser, que é uma biografia do Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco foi o primeiro moralista da televisão brasileira. Na década de 60 ainda lançou um programa de televisão que fazia barbaridades, dava tapa, entrava nego preso com a algeia. Antes de ir pra delegacia, os policiais levavam o sujeito pra depor ao vivo. Daí criou uma escola, que foi dar no Siqueira Júnior, né? Quer dizer, começou no Homem do Sapato Branco, foi dar no Siqueira Júnior, mas a ideia por trás, que é a exploração falsa da moral, já está ali. Então é a mesma lógica. O pessoal que andou fazendo assessoria de imprensa também pra Lava Jato bebeu nessa ponte aí, moralista também. Fez uma inspiração generalizada. Mas, enfim, vamos lá, voltando aqui às patentes do Exército. Temos lá o Ailton, o morto que não morreu. Tem o tenente-coronel Mauro Cid, que é a patente mais alta por enquanto, e o cara mais próximo do Bolsonaro. Mas não tem só eles. Tem o sargento Luiz Marcos dos Reis, que é na conversa com o Luiz Marcos dos Reis. Luiz Marcos dos Reis também foi preso por participar da falsificação dos atestados de vacina da família Bolsonaro e da família do Mauro Cid. E era um cara muito próximo do Bolsonaro, da chamada Turma do Fundão do Palácio do Planalto, que inclusive foi com ele para os Estados Unidos já em janeiro. Pois bem, foi na troca de mensagens com o Reis, o sargento Reis, que o tenente-coronel Mauro Cid apensou uma minuta, sobre a qual a gente vai falar mais detalhadamente no segundo bloco, que a Mauro Gaspar e o César Trale publicaram hoje, que foi descoberta pelos investigadores da Polícia Federal, uma minuta de uma GLO, uma operação, um decreto de garantia da lei da ordem, que permitiria que houvesse uma intervenção militar em Brasília e, com isso, viabilizasse um golpe de Estado. Os golpistas... Bom, e além disso, tem o coronel Elcio Franco, que era o segundo do general Pazuello no Ministério da Saúde e que também foi flagrado numa troca de mensagens com o Ailton Barros, o que morreu, o que morreu, mas não morreu, na qual o Ailton propunha a sublevação de uma unidade de elite do Exército Brasileiro que é baseada em Goiânia, a 200 quilômetros de Brasília, para que essa unidade interviesse aqui, nos poderes, e prendesse autoridades com o ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal e, então, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E o plano era colocar o Mauro Cid de comandante dessa unidade, desse batalhão aí. Ele ia ser promovido para ser o comandante dessa unidade golpista. Enfim, o que esse conjunto de documentos... Porque, vamos lembrar, antes disso já tinha sido apreendido, na casa do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, uma outra minuta golpista de um decreto para instalar Estado de Defesa em Brasília, especificamente no Tribunal Superior Eleitoral, para anular o resultado da eleição presidencial de 2022, para não reconhecer o resultado. Enfim, eles estavam preparando as palavras... Não vou ser eu que vou falar. Eu vou botar as palavras do próprio ministro Alexandre de Moraes. O tenente-coronel Mauro Cid reuniu documentos com o objetivo de obter suporte jurídico ilegal para execução de um golpe de Estado. Simples assim. Não tem meias-palavras, não tem subterfúgio. Não, era isso que eles queriam. Eles queriam implementar um golpe de Estado. Agora, o que falta, né, Kennedy? Você já tem sargento, já tem major, já tem coronel, já tem tenente-coronel? Estão faltando os generais. Vamos lembrar que o então candidato a vice-presidente, que é um general, Braga Neto, na porta do Palácio da Alvorada, foi gravado falando para bolsonaristas que estavam ali fazendo campanha por um golpe, esperem que virá coisa boa por aí. Ou seja, ele tem que explicar essa frase. Ele vocalizou. Ele vocalizou a intenção. E que ele queria com isso. E foi o período em que o Bolsonaro ficou mudo, ficou em silêncio, sumiu, desapareceu. Uns diziam que ele estava deprimido, outros diziam que ele estava com edisipela, mas, na verdade, ele estava conspirando, aparentemente. E aí, justamente, esse é o ponto mais importante de todos, que a Polícia Federal, por enquanto, não vazou nenhuma descoberta que implicasse diretamente o Bolsonaro. Ele apenas é o único e principal beneficiário do golpe. Porque todo golpe seria para quê? Para intervir no Tribunal Superior Eleitoral, prender o Alexandre de Moraes, que era o fiel daquela eleição, o cara que estava garantindo que a eleição se desse dentro das regras constitucionais. Não reconheceu o resultado das urnas, fraudulentamente, e instalar uma intervenção militar em Brasília para que os fardados passassem a mandar e empossassem o Bolsonaro ilegitimamente como presidente. O plano era esse. Está ficando cada vez mais claro. Só que eles, como em 1964, queriam dar um golpe com... Eles têm pruridos. Não, precisa ser legal. Precisa ter um embasamento legal. Aquela coisa, né? É tipo o impeachment da Dilma. É, tipo o impeachment da Dilma, sim. Mas é mais grave. Vamos dar um golpe parlamentar. É mais grave, eu acho. Porque, nesse caso, não tinha base legal jurídica nenhuma. No caso da Dilma, mal ou bem, tinha ali um arcabouço, um rito que foi... O Supremo avalizou o rito. Exatamente. Nesse caso, era para passar por cima do Supremo, era para passar por cima do Congresso, era para decretar um estado de defesa que era o passo anterior do estado de Sítio. Então, certamente, era um golpe que eles estavam planejando. Um golpe militar. Um golpe militar. Que não foi a cabo porque faltou, aparentemente, apoio dos generais que estão no comando das tropas. Porque é uma coisa o cara ser um general quatro estrelas, como o Braga Neto, que comanda ele e a secretária. Outra coisa é ser um general que comanda o segundo exército, comanda unidades que têm capacidade de mobilização, e, enfim, armas, né? Então, faltou justamente o apoio desses generais que comandavam as tropas, que ficaram ali em cima do muro, né? Para ver para que lado a coisa ia andar e, no final, não se mexeram e, com isso, não conseguiu viabilizar o golpe que eles planejavam dar. Mas, certamente, esse era o objetivo. E eu estou só esperando e torcendo para que a Polícia Federal vasculhe melhor nessas plataformas de armazenamento de dados na nuvem em que ficaram todas as mensagens e os documentos do Mauro Cid, porque ele tinha tanta certeza de que não seria punido que ele não se preocupou nem em esconder. Não, isso aí, essa nuvem do Mauro Cid está melhor que deu uma delação premiada. Zé, vamos nas interações aqui para depois a gente reiterar a síntese que você já sinalizou que vai fazer aí. Danilo Sotero Rogério, primeirão de novo aqui. Boa noite, Danilo. Obrigado aí. Comentário dele. Quais patentes ainda faltam? Danilo Vala. As que importam? Organizadores e financiadores. Mas aí não são patentes, né? Mas o Zé está falando das patentes militares. Tem outro tipo de patente, patente financeira. Graziane Ramos. faltam as altas patentes dos militares e dos civis, empresários, políticos, etc. Estão batendo nessa tecla que é importante também. Pedro Mendes. Eles estão se referindo às cartas patentes, mas essas daí ainda estão... É uma investigação paralela. Paralela. Pedro Mendes. Faltam generais de pijama. Helena, Mourão. O Zé falou aí do Braganeta. A Graziane Ramos, novamente. Vamos da companhia dos doces de coco enquanto o Pinhão cozinha. Está fazendo o Pinhão lá na Graziane. O Pinhão é a única coisa boa que o frio traz. Bom Pinhão para você, Graziane. Obrigado por nos prestigiar e por achar o Toledo um docinho de coco. A Marisa Laterza. Eu também acho. O Toledo é uma figura maravilhosa. Marisa Laterza. Faltam os militares que estão no Congresso. A Gibrune. Será que chega no Mourão? Boa pergunta. Está lá com a imunidade parlamentar dele, lá no Senado e tal. Pedro Mendes. O golpe tabajara. Deixa eu ver. Tem mais mensagem aqui. Maria Ribeiro. Maria Ribeiro. Boa noite, Maria. Mensagem dela. Toledo, eu adoro vocês dois. Obrigado, Maria. Adoramos vocês também que nos prestigiam aqui. É ela, então. Aguentam as bobagens que eu e o Toledo falamos aqui no UOL. Zé, sintetiza novamente aí. Quais patentes ainda faltam na investigação sobre o golpe e o bolsonarista frustrado? Na cadeia de comando do golpe só faltam os generais e o capitão. Boa. Fechou. Belo título.